...renováveis, tendo em conta os números existentes... Eu falo de energias renováveis, tal como falo de ciência, só para... E vamos ver um gráfico também para vermos exatamente como é que tem aumentado o consumo das energias renováveis, já representam 58%, 37% fóssil e 5% que é importada. Muito bem, mas isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o consumo de eletricidade em Portugal foi em 2003 58%. Isto significa que a estratégia que seguimos da aposta nas renováveis resultou e foi uma das reformas mais estruturais da nossa economia, porque é dirigida ao coração do nosso problema económico, que é a nossa dependência externa. Sim, diminuiu-se. A dependência do petróleo cria um desequilíbrio nas nossas contas externas. Isto é, o investimento nas energias renováveis é positivo, em primeiro lugar, porque nos torna mais autónomos do petróleo, porque favorece a produção interna, mas também cria emprego, criou um cluster industrial e é amiga do ambiente, já agora. Por isso, o que me parece, é verdadeiramente, como dizer, infeliz, para não dizer outra coisa, que ver este governo é desprezar tudo o que os outros fizeram. Claro, o governo pode dizer, bom, nós não concordamos com isto, não concordamos com aquilo, mas então digam lá com o que é que concordam. Quais são as estratégias para o crescimento? Agora que o governo fala tanto bem de crescimento, talvez não fizesse mal em dizer onde é que se faz o crescimento. Porque há duas áreas que o anterior governo fez, na ciência e na investigação, e nas renováveis que este governo, o que tem feito é apenas destruir e pôr em causa e nada mais. Em 30 segundos, um breve comentário ao que foi dito.